E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos aqui no entardecer, galera de Pokémon Purpuré, para enfrentar, galera, o ginásio que eu fiquei sem paciência de enfrentar no último vídeo. Terra e pedra, adequado, né? Pro lindo ao mar aqui. Vamos entrar, então, e ver se eu consigo vencer esse ginásio com tranquilidade. Meu boneco está indo embora sozinho. Ok, voltou ao meu controle. Boa! Obrigado, boneco. Vamos passar para cá. A Mininuba aqui estava revoltada, queria independência, mas não hoje, Mininuba. Cara, que ginásio grande é esse? Quanto espaço, galera, vazio, desperdiçado. E meu boneco de novo! Mininuba, para de se revoltar contra mim, Mininuba. O que está acontecendo contigo hoje? Deixa eu passar para cá. Maldita Mininuba, olha, duas vezes. Mininuba, ginásio. Ok, Mininuba vai virar a galera mônica desse jogo, se é que alguém entendeu a referência. Deixa eu passar para cá, continuar por aqui. Encontrei alguém. Quanto espaço vazio, galera sem utilidade. Parece que temos um novo desafiante, que emoção, pois é. Uma coisa mais típica de Pokémon, que acontece em muitos jogos, é isso. Muito espaço inútil, né? Ginásio. Acontece bastante. Giga Drain, na cara do Hyperior. Vamos ver se eu consigo uma vetora tranquila aqui. Acho que isso enquadra a galera na categoria de bem tranquilo, assim. Whis Cache. Saudades de golpes Ground, né? Também seriam úteis, mas o Giga Drain aqui é bem legal. Ok. Então, estamos ali uma porrada só. Como era de se esperar, né? Beleza, próxima. Tem quantos, galera, que eu não prestei atenção? Tem o total de muitos, né? Tem o total exato de... Pra caramba. Se isso, ele tem a equipe completa na galera. Pode diamante. Caraca, cara, tu não é o líder do Genaro. Só tem a equipe completa aqui, cara. Tu é um Zé Qualquer. Tu é um Zé Qualquer aí, que vai me dar um dinheiro legal. Né? Isso é um fato. Isso é bom. Agradeço o dinheiro legal que você vai me dar. Mas, você é um Zé Qualquer. Você é um Zé Qualquer. Vamos lá, então, enfrentar aqui, galera, com o Indomar. Esse Zé Qualquerzão. Bolado. De jogador aí na cara dele. Aqui. Beleza. Vitória tranquila. Vitória objetiva. Vitória carinhosa. O que seria uma vitória carinhosa no League Gamer? Eu não sei. Acabei de inventar essa história. Derrotamos aqui. Vem um Tiranitário na sequência. Vamos manter a batalha com o Indomar. Se for acertar outro golpe dessa vez. Que vai ser o Skyper Cat. Skyper Cat aqui vai entrar bonito. É, o Indomar, galera, tecnicamente, se ele for até o final desse ginásio, ele pega level 100 aqui. Com certeza. Deve até sobrar um pouco, dependendo do número de pessoas que estiver no ginásio. Espero que não tenham muitas, né? Porque se tiverem muitas com 6 pokémons, vai demorar um certo tempo. Ok. Excadril. Gigadrain nele. Vitória pra gente. Não tão rápido. Dessa vez. Mas tudo bem. Vai na próxima. Vai na próxima? Talvez não vá na próxima. Talvez não vá na próxima. Talvez precise de uma terceira porrada aqui. Não, espero que não. Ok. De fato, não. Maravilha. Ok. Deve ser que eu estava errado. Ou melhor. Não sei se eu estava errado ou se eu estava certo. Porque eu também estava em dúvida. Não, não agradeço. Então, não estava certo nem errado. Minha folgação me levou a uma ruína sem volta. Meu Deus, que dramático. 36 mil. Mas pode ter o drama que quiser, vovôzinho. Se quiser me dar 36 mil. Toda vez que perder pra mim. Aceito todo o drama. Esse dinheiro bom aí. Estamos aceitando. Deixa eu passar pra cá. 36 mil. Uma vitória. Uma batalha só. É uma quantidade interessante pra caramba. Do que que você está falando no BGamer. Você já é rico. Já teve que gastar dinheiro desnecessariamente aí. Só pra se livrar do dinheiro. Eu sei, galera. Mas, eu acho que tem, né. Fica o sentimento, né. O sentimento fica, né, galera. É que eu sou a alma de pobre, né. A alma de pobre você permanece. Não adianta. No BGamer, alma de pobre. Na vida real pobre. No jogo pobre, né, galera. Ainda que eu ganhei dinheiro na vida real. Também acho que eu estou acostumado com a alma de pobre durante um bom tempo. Mesmo que eu fique rico, eu acho. Por alguma razão. Ganhei na Mega Sena, sem jogar, sei lá. Qual a possibilidade, não sei. Nenhuma. Certamente. Mas, mesmo que acontecesse. Acho que ainda teria a alma de pobre, galera. Continuando aí um pouco. Vamos lá, descartar a percate aqui na cara do Pislowine. Deita aí, Pislowine. Mais uma vitória. Mais uma tranquilidade pra no BGamer. Vou assistir mais dinheiro, galera. Vindo também. Eu já ia reclamar mais uma vez, né. Agora da batalha ser complicada e tal. Mas já não quero reclamar muito por causa do dinheiro. Não é que ele me deu R$36.000 da última vez. R$36.000 da batalha aí meio demorada. Esse dinheiro foi bom, né. E, pelo jeito, agora. Apesar do ginásio ser muito grande. Não deve ter muita gente pra enfrentar. Aqui tem muito espaço vazio mesmo. Tem muito espaço ocioso nesse ginásio. Isso significa que a gente deve continuar aqui por um bom tempo. Sem enfrentar mais muitas pessoas aqui. Deve ter mais um carinha. Além do Lidra, uma coisa assim. Eu chuto. Deve ter mais um cara e o Lidra chutando aqui, né. Mas a impressão que eu tenho é essa. Sudou, Dudu, está aí. Queridona, queridão, queridoa. Sei lá, tanto faz. Derrotamos o Cavaleiro Abelho. Está aí um nome inesperado. Vamos colocar aquele lugar. Entra aí, Guilherme. Cavaleiro Abelho. Ok. Vamos lá de surf na cara do nosso amigo. O Stilex do Cavaleiro Abelha. Está ótimo. Nome criativo, né. Agora é um nome bonito. É bonito. Não sei. Mas criativo, sem dúvida. Vamos lá, então. Surf na cara do Stilex. Mais uma vitória aqui. Tranquilo, galera. Gostoso, delícia. Quase levantou 96 aqui para aquele ano. E 35.520. Não é 36 mil, mas está valendo. Deixa eu passar para cá. Ok. Não tem nada aqui, né. Não. Não tem nada aqui. Eu tenho que descer para o outro lado. Deve ser para um lado só. É trollante esse jogo, né. É muito trollante. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. Continuar para cá. Deve ter alguém perto dessa escada. Ou talvez não tenha ninguém. Vamos passar por aqui. Deve ser que tenha mais um carinha. Quer dizer, eu chuto. E pelo menos mais um. Já estou vendo ele ali, eu acho. Ok. Ok. Nada para ele aqui, né. Nada. Acho que esse último carinha é o do líder. Estou chutando aqui, sim. Vocês estão com medo? Na verdade, não, cara. Estou bem de boa, gamer. Estou bem de boas. Estou bem tranquilão. E você? Ok. Gigadran. Olha que eu sou um cara meio medroso. Sou um cara meio medroso. Mas aqui é videogamer, né, cara. Você não tem muito medo em videogamer. A não ser que seja uma competição, né. Alguma coisa assim. Sismitude. Boa lá, batalha pro Lindomar, né. Ok. Vamos lá, Gigadran aqui. Ok. Sismitude. Vitória. Maravilha. Quem é que vem? Palocende, galera. Palocende na sequência. Palocende. Gigadran. Ok. Já ouviu falar, galera, de pessoas que têm problemas para jogar jogos online. Porque elas ficam muito nervosas. E é quase como se fosse um certo pânico que elas têm. O que eu acho é um tanto pitoresco, né. Porque você não está acostumado a ver isso. Mas tem pessoas que são assim. Que é curioso, né. Que é interessante. Não para essas pessoas, obviamente. Mas eu falo como fenômeno. Um fenômeno interessante. Vamos colocar aqui o Armando. No meu caso, eu fico no máximo meio puto, às vezes. Enquanto eu estou jogando no jogo. E como eu gosto de ficar puto enquanto eu jogo videogames, eu evito certos jogos também que poderiam para não ficar. Derrotar o Aegislash. Beleza. Como o cara do Sony, por exemplo. Eu já fiquei puto muitas vezes. Vem o Raidon. Na sequência. Lindo ao mar. Para ele, domado, meu querido. Ok. Mais o Gigadran. Eu estou aqui a level 100 aqui. Eu estou até em dúvida, mano. Não sei se for o penúltimo carinha, né. O último antes do líder. Acho que eu ainda pego, galera. Eu tenho um líder ainda para enfrentar. Acho que eu ainda pego o level 100 aqui ainda. Acho que sim. Não tenho certeza. Bom, vamos ganhar um dinheiro massa aqui, né. Mais uma vez. O dinheiro está entrando gostoso. Mais um dinheiro forte. Cadê, cara? Cadê lá? O faz-me rir bonito. 18 mil. Que queda foi essa, gente? 36 mil. 35. Estava quase igual. Aí cai para 18. 18 ainda é bom dinheiro. Ainda é bom, né. Não diga. É bom. É, está bonzinho. Deixa eu passar. É porque, galera, tem expectativa, né. Proporções, galera. Proporções. Eu sei que parece escroto. Está reclamando de 18 mil. Mas está ganhando 36. Estou chegando mais perto do meio. Estou ganhando menos? Não. Não faz sentido isso. Chega a dar uma dor. Deve estar ganhando um pouquinho mais. O igual, não menos. Menos é triste. Menos é... É pobreza. É dor. É crueldade. Eu sou faraó. 12 treino. Um pokémon tipo pé do pé do pé do pé. 18 mil. Pobreza. Não diga. Vamos sucessar se você é realmente muito bom. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui, galera. Esse cara. Chega aí, faraó. Sou faraó. Nananana. O quê? Não vai enfrentar o faraó, galera. Com seu Arqueópolis aqui. Com o pokémon de planta. Vou dar uma arriscada aqui com a filiana. Eu acho que o risco foi, galera, ruim. Para mim. Deixa eu ver se eu consigo bater primeiro. Não consegui. Já deitei. Já deitei. Foi ruim para mim mesmo. Confirmado. Confirmado. Que o risco, né, galera? Interessante. Teria uma boa chance de êxito. Infelizmente, não teve êxito. Mas tinha uma boa chance. Vamos lá, então. Bater aqui. Três vezes é o suficiente, né? O bordo da pedra, galera. É bom. Todo-lá-la-manda, infelizmente, também. Caraca. Não é tão bom assim. Não era para ser tão bom desse jeito. Ok. É bom, mas não era para ser tão bom. Acertou um golpe ali, galera. Inspirado. Vamos tentar, então, aqui. É um golpe que vai ser bom dele, de fato. Que é o Ancine de Fala, eu acho. Ok. No próximo turno será muito bom. Vamos lá. Aí. Derrotamos ele. Beleza. Beleza. Tá. Voltamos ao controle um pouco da batalha. Droga. Perdi um pokémon que seria interessante aqui, hein? Mas tudo bem. Evan Mildo, galera, tem bastante dano. Então, com um belo golpe, um belo acerto. Ele consegue uma vitória, onde a gente caiu aqui. Legal. Será? Conseguiu. 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 Bom trabalho, Evan Mildo. Não deveria ter descopiado de você, não. Rampardos. Vamos colocar o Lindomar de volta. Vamos entrar aí, Lindomar. Faltam quatro pokémons. Temos um dinossaurinho aqui. Agora vamos tentar, então, extinguir o dinossauro. Quando essa piada não fosse velha. Gigadrain na cara dele. Onde a gente caiu no Gigadrain? Ele vai devagarzinho, é. Ele vai devagarzinho, assim. Me dá uma certa desconfiança que não vai dar certo. E não deu mesmo. Será que ele usa um item aqui? Será que não importa? Ok. Não usou item, mas eu acho que não importava muito também, não. Eu acho que é o melhor golpe. Pronto. Vamos lá, próxima batalha. Qual vai ser? Stunfisk. Ok. Ok. Mais um Gigadrain aqui. Beleza. Suficiente isso? Talvez não, né? Talvez não seja o suficiente. Mas eu vou de Gigadrain de novo. Gaurão mortal aqui. Gaurão mortal essa vez. Vou dar uma garantida. Que eu vou errar. Vamos dar uma garantida aqui que eu não vou acertar o golpe. Ok. Mais uma Gaurão mortal. Ah, Lindomar. E tu quer acabar com a minha vida aqui, né? Ah, Lindomar. Não faz isso aqui com o titio no Big Gamer, né? Eu, hein? Ok. Ah, meu fucking saco. Dois erros consecutivos. A galera adora o que isso acontece. Ok. Vamos lá de hiperpoção aqui. Ah, eu mereço. Até a voz fica feita, né, galera? Depois disso. Cadê meu forrestor? É que não tá com esse nome aqui. O nome qual é? É Cura Tudo. É isso? É um desses dois aqui. É isso. Ok. É? Não. É esse aqui. É esse aqui. Ok. Confundi um pro outro. Boa. Vamos voltar aqui. É Apscape. Beleza. Esse golpe é bom. Esse golpe é bom pra mim. Agora uma mortal. Vai ser uma mortal. Ele vai acertar essa bagaceira? Algum momento. Ok. Aleluia. Meu Deus. Então, eu deixei o Facebook aberto. Que coisa escrota. Vamos derrotar aqui um Stunfisk. Então. Torcei pra não ter mais nenhum, né, galera. Recadinho do Face. E veio o Cofragregus agora. Cofragregus. Esse de caderno. Ah, me domar. Ficou vesgo mesmo, velho. O que é isso? Aconteceu alguma coisa? Vou reduzir alguma coisa aqui da minha habilidade de acerto? Eu acho que sim. Eu não reparei. Eu tenho frutinhas aqui. Frutinhas são boas. Acorda, Pokémon. Essa que eu quero mesmo. Volta aí. Ele domar escudo. Tá ótimo. Tá ótimo. E blá, blá, blá. Mas isso não importa muito. Na verdade importa sim. Mas não o suficiente, eu acho. O que importa mais é o Lendomar. Nossa, era tanto porcaria nenhuma. Para. Para. Caraca, só isso de dano malandro. Isso aí. Porque é cada vez mais difícil bater aqui, hein. O gato tá subindo no telhado. Agora eu acho que o gato tá subindo na telha. Vamos jogar... Não sei o que eu faço aqui, mano. Vamos lá então bater de Scatter Cut. Vamos ver se é um pouco melhor. Porque não afeta ele por quê? Ah, ele é fantasma, né? Eu acho que sim, né? Meu Deus, né? Eu acho que é. Aroma mortal então. Vamos ver se eu acerto. Se eu acertei. Esse é o Pokémon certo, galera. Para ele acertar. Para ele usar itens dele, né? Ele tá com... Acabou, galera. Meus golpes de planta. E agora? Vamos lá jogar o Ivanildo aqui. Tentar alguma coisa louca. Será que eu tento agora simplesmente... A pressão do Ivanildo foi esse que eu tomei da última vez, eu acho. Na verdade não. Não foi isso que eu tomei não. Vamos lá fazer o seguinte. Reviver alguém aqui. É isso que eu vou fazer. Ok. E tá subindo na telha, galera, esse jogo aqui. Vai subindo na telha um pouco esse jogo aqui. Essa batalha. Essa disputa. Vamos colocar a Kiliana aqui no lugar. Meio seca mesmo. Vamos ver se ela aguenta. É uma boa porrada. Um surfzinho aqui da Kiliana e talvez entre bonito. Entrou legal. Entrou legal. Não o suficiente. Vamos lá derrotar ela aí. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Ela vai recuperar aqui, galera. Com certeza. Ele deve ter usado outro golpe. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu tenho confiança. Porque ele não tem muita vida. Ela é boa. O que é tudo bom do zooparar tudo aqui? Começamos do zero. Começamos do zero. Pode diamante. Já congela ele também. Olha isso. Congelou mesmo. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Pode ser diamante. Falei meio por falar, galera. Mas fiquei feliz de ter acontecido. Vamos lá com mais um aqui para finalizá-lo. Espero que finalize. Aí não, né? Aí não. Que ele vai usar outro. Que ele ama. Ele vai usar outro. Reparar tudo. Que ele ama. Acertava o que precisava ali. Que faltou dois pontinhos ali. Que ele ama. Talvez eu tivesse usado outro golpe. Mas que golpe? Sei lá que golpe eu vou usar aqui. Mais um soninho aqui na minha pessoa. Mais uma frutinha que a gente usa aqui. Para curar esse sono. Cadê o item que acorda aqui do bagulho? Acabei de usar, rapaz. A Bélgica. Por venenamento, eu usei a última. Não. Que isso. Na primeira delas. Estou loucaço. Estou loucaço. Muito louco. Muito louco. No bigamer. Ele queria fazer o combo ali, né? Mas surpreendi você. Haha. Não tinha combo agora. Derrotamos ele finalmente. Boa. Boa equipe. Boa time. E crocodilo. Vamos trocar aqui de volta para o Lindomar. Sebe que o Lindomar. Na verdade ele tem um golpezinho de planta ainda. Tem uns doidos, eu acho. Que é o que a gente precisa aqui. Mas, enfim. Eu não vou... Eu posso usar o Scapercut também. O Lutapor. Né? Nosso querido golpe aqui. Lutador que eu nunca uso. Porque ele me dá dano. Eu posso usar ele também. Ok. Bela porrada. Vai dar uma curinha ali. Bom. De qualquer jeito. O melhor golpe é o Scapercut. Eu vou agora aqui. Porque. Nem que ele se cure. Tá de boa. Acerto mais uma. Fica na mesma. Maravilha. Mais uma curinha ali. É Leftovers. Ah. Também vamos parar, né cara. Chega. Tá bom. Já usou quatro. Repara tudo. Quatro? Quatro demais. Ih, caraca. Lindomar. De novo eu vou começar a errar os bagulhos. Quase de errar os bagulhos. Lindomar. Ok. Level 100 não vai chegar nem perto. Na level 100. Infelizmente. Até eu não estar tão longe. Mas, enfim. Tá um bom caminho ainda pro level 100. Vou jogar as sete pragas do Egito em você. Meu Deus. Que tipo de comportamento é esse? Parabéns de novo a você. Que veio no caixão bed. Ok. Recebeu o caixão bed. Fica aqui pra onde? No caixão bed você. Deixe o bloqueio o HM02. Voar. Ok. Isso é bom, hein? Consegue o TM49. Ok. Vou lhe dar o TM49. Contei o barranco. Um ataque supremo. Ok. Fica aqui pra onde? Agora esse é o próximo desafio. Na cidade das nuvens. O do líder. Papagaio treina pokémons voadores. Cidade das nuvens. Ok. Posso direto com a cidade das nuvens usando o Flyer. Corretamente. Tem que sair desse... Hoje não é demorado, galera, de sair. Inclusive também, né? Porque o espaço aqui é muito grande. Podia ter um caminhãozinho ali. Será que tinha? Galera. Acho que não tinha lá. Um caminhãozinho maroto ali. Um caminhãozinho rápido pra essa ilha. Eu acho que temos que caminhar tudo de volta. Tá bom que a gente, né? Ah, não é de nosso preparo físico. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui. Para daqui. Por aqui. Por aqui. Agora pela frente, né? Pelo lado ainda. É uma caminhada, né, gente? É uma caminhada. É uma pequena maratona. Deixa eu passar por aqui. É a maratona de entrar e sair do ginásio. Pelo menos financeiramente o Livro e o Livro foi muito útil. Eu acho que temos que focar nessa parte aqui. Deixa eu passar pra cá. Quero conferir aqui, galera, no mapinha. Onde é que fica a família geral da Cidade das Nuvens pra gente ir até lá, né? Efermira Joy. Dá essa conferida nessa Cidade das Nuvens aí pra ver qual é a dela. Efermira Joy. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar o mapa. Mapo confuso. Onde eu estou no lugar errado. Deixa eu só ver aqui, galera. Perido. Eletron City. Transilvânia. Aqui. Prado Caracol, Cidade das Nuvens. Eu estou aonde? Eu estou... Como é a cidade que eu estou? Na cidade da pirâmide, não é isso? Onde é que fica isso? Ok. Não consigo entrar aqui na cidade de cima. Floral City. Deserto Aracne. Transilvânia, Prado Caracol. Sei lá onde fica isso. Bom, mas eu tenho que ir pra lá. E eu já fui pra esses lugares todos. Então é só pegar o Prado Caracol e subir. Não tem muito segredo, né? Então é isso. Agora o que vamos fazer no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer outra coisa. Eu vou guardar itens. Bem interessante do B-Gamer. É interessantíssimo. Eu acho bem interessante. Cadê aqui? Não é esse negócio. É meu PC. Meu PC pessoal. Vamos trocar aqui meus itens. Meus itens importantes. Vamos lá. PP Max. Mega Stone. Vou guardar Mega Stone agora aqui. Mais uma guardada. Não vou usar agora. Left Stone também. Guardada. Red Shard. Guardada também. Vender coisa. Nem precisa. Eu vou vender coisa aqui. Só da Pop. Vou guardar só da Pop tudo. Ok. Tira a atenção do Pokémon. A atração do Pokémon. Eu vou usar isso pra alguma coisa. Vou deixar aí. Mas não vou usar pra nada. Deixa eu passar pra cá. Ver se aparece algum momento. Eu vou no turno. Galera já que eu ganhei esse item agora. Talvez tenha algum momento que eu precise usá-lo. Eu acho que não. Mas eu vou deixar aí. Vou desencarro de consciência. Hum. Doce raro. Blá blá blá. Vamos guardar esse aqui também? Espero que eu lembre que eu tenha a galera Harry Candy. Espero que eu não esqueça disso. Vamos pegar os itens que eu guardei aqui nos Pokémon. Ou nem. Deixa eu ver aqui. Pegar o Itens de todo mundo. Vamos pegar aqui o teu. Não. O Luke Egg na verdade não era o desses itens. Eu queria pegar. Vamos lá. Amulete Coin. Esse aqui sim. Esse eu vou guardar. Galera. Tô com muito dinheiro já. Não preciso usar esse negócio. Ok. Eu podia deixar o Dragon Fang. Eu sabia que eu não tenho um golpe dragão com Armando aqui não. Grubin. Que item tudo tem aí, Grubin? O Zinco. Vamos lá então. Guardar aqui. Não é esse PC, não é o BG. O PC é o teu PC, malandro. Vamos tocar os itens novos aqui. Beguei, galera. Vamos tocar o Amulete Coin. Vamos tocar o Dragon Fang. Vamos tocar o Zinco. E esse Sixkarf aqui também. Vamos deixar só o Luke Egg que eu peguei. Mas foi por engano. Deixa eu passar pra cá o Luke Egg de volta. E é isso. Agora eu vou terminar aqui esse vídeo. Pedir de vocês. Obrigado a todos pela companhia. Mais um capítulo, galera. De Pokémon Púrpura. No próximo vídeo vamos pegar o Fly e vamos viajar. Pegar o Fly? Não, porque eu já tô com o Fly, né? Vamos viajar, galera. Agora estamos com o Fly liberado para a cidade. Simpática e divertida, galera. Como é que é o nome da cidade? É essa aqui. É a cidade aqui. Nós vamos até ela. Eu não tô nesse canto aqui, gente. Esse jogo é muito bugado porque você fly. Eu não tô ali. Eu tô aqui. Tudo bem. Eu tô nesse lado direito do continente até onde eu sei. Eu não tô ali. Naquele canto esquerdo, maluco. Mas de toda forma é isso. Agora eu não vou nem voar agora porque pode bugar alguma coisa. Porque vocês sabem que Fly às vezes buga. Então eu vou terminar esse vídeo agora. Salvar o jogo. Então se bugar alguma coisa a gente vê no próximo capítulo. Tem essa emoção aí também, galera. Vai bugar ou não vai bugar? Um grande abraço a todos. E na reta final, agora porque temos apenas duas insignias faltando, eu me despeço de vocês. Um grande abraço. E fui!